Obrigado, Emerson, pelo sorteio aí, pela Transparência, da Rifa. Opa! E o banjo autografado aí, ó. É isso aí, mostra aí pro rapaziada aí, ó. É isso aí, rapaziada. Esse aqui é o grande Júlio Pereira, né, Júlio? Júlio Pereira, ele participou da Rifa Digital, do banjo autografado pelo Ronaldinho do Fundo de Quintal. Tá aqui o autógrafo do Ronaldinho, tem uma assinatura minha ali também. E o Júlio teve a felicidade de ganhar esse banjo aqui no sorteio da Rifa Digital. Então você que não participou, você perdeu, hein? Vem pra próxima, hein? É isso aí. A gente demorou, mas saiu, né, o resultado aí. Valeu, Júlio, eu que agradeço aí, querida. Tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu, hein.